E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente tentei de assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar É o L20, no toque do chão, no toque do chão Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Sem amar É o L20, no toque do chão, no toque do chão E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente tentei de assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim, ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Sem amar Não me ama mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar